Olá meninas, estou aqui hoje com uma pessoa super especial, a Cris Arcuri, ela é da empresa Coisas de Menina Sexual, também sexóloga e o nosso convite foi justamente para falar com vocês sobre sexo. E aí Cris, o que você traz para a gente hoje aí? Qual é o assunto apimentado? Carlinha, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com essas meninas, né? As meninas de 40, que estamos bombando, eu já sou quase menina de 40 também. Falar sobre sexo é uma delícia, minha especialização. E assim, hoje a gente recebe muita informação no blog, a gente também troca muitas figurinhas da tal do sexo rapidinho, não é isso? Exatamente. Então, é que hoje o que acontece? A mulher, na verdade, para ela ter um sexo bom, que eu digo, com bem-estar, com serotonina, com todos os hormônios, com o equilíbrio, é legal que tenha preliminar. Exatamente. Então, eu acho que a mulher, não conhecendo direito a pessoa, eu não sei até que ponto vai ser tão bom a rapidinha, mas para algumas pessoas pode ser interessante. É isso que eu falo, Cris. E o que eu penso é o seguinte, me irrita profundamente. Aconteceu comigo, logo depois da separação, de eu querer viver momentos que eu não vivi, certo? De participar de festas. Aquela euforia, né? Exato. A noite me irritava profundamente. Quando eu acabava de conhecer o cara, o cara extremamente... teve uma noite que foi mesmo especial. Conheci um que parecia rir, jogueira. Um lorde. Um lorde. Abraço bom, beijo bom, mas antes de finalizar já, vamos para um motel? O que que é isso? Não precisa. Eu me senti realmente, assim, chateada. É, mas é porque assim, a mulher é mais amor, né? A mulher tende a levar um pouco, para ter uma história, para ter um amor, para ter uma relação, tem que ser um pouco mais diferente. Isso vem mudando por causa do comportamento contemporâneo hoje das pessoas. As pessoas querem muitas, querem só o bem-estar, tá? Mas eu acho que você tem que fazer o que você está afim, né? Se você tem na sua cabeça que o seu corpo tem o maior bem que você possui, então eu acho que você tem que saber lidar com isso e fazer o que você tem vontade, porque senão no outro dia você vai ter a tal da ressaca moral. Que eu até brinco que eu falo que é pior do que a ressaca de espumante para o seco por aí. Claro, você toma um remédio, tá procurada, né? Então você, a ressaca moral realmente... Não tem como, e aí a ressaca moral vai fazer o quê? Vai fazer terapia? Depois vai ficar se culpando? Eu brinco que vai pegar um chicotinho e ficar se chicoteando? Então tem que saber o que que é. Eu acho que as mulheres, as meninas de 40, elas sabem mais do que elas querem, né? Exato. Elas sabem o que é bom pra elas. Então, de repente, uma rapidinha pra aquela mulher não vai ser legal. Pode ser que num outro momento que você conheça a pessoa, que você tenha um relacionamento com essa pessoa, de repente pode ser bom uma rapidinha. Por que não? Eu já fiz rapidinha com meu marido e foi ótimo. Mas por quê? Porque a gente tem uma história, a gente tem um relacionamento, a gente sabe como que um gosta. Então tem uma intimidade. Sexo pra mim também é muita intimidade, né? Isso que eu costumo conversar com as minhas meninas, né? Claro. Porque a gente fala muito o que é coisas de menina. É falar sobre tudo. Então eu acho que é bem por aí. Eu digo assim, hoje em dia os homens de 40, eles estão brincando de James Bond. Ele se envolve numa aventura arriscadíssima de se envolver com meninas mais novas. Esquecem que nós, mulheres de 40, meninos de 40, já estamos exatamente no ponto determinante. Onde eu sei o que eu quero, eu sei quem eu quero e o que eu vou fazer pra chegar lá. Então o que que acontece? Enquanto eles estão nessa brincadeira, na busca da aventura, na busca de emoção, de esconder, de sair, disso, daquilo, daquilo, outro, não. A gente já está dizendo assim, eu quero você, eu não quero você. Eu quero dessa forma e eu não quero dessa forma. Mas isso também tem muito a ver, Carlinha, com a maturidade. Isso. Hoje eu recebo muitos e-mails no blog falando por que que hoje eu sou uma menina, muitas mulheres de 38, 35, 40 anos ou até mais, falam, por que que hoje o homem que ele tem 40 anos, ele só quer sair comigo e dar uma? Uma rapidinha, né? Exatamente. Então assim, mas por que? Porque ele está num patamar que ele, ele já está bem, então ele já ganhou dinheiro, ele já está ganhando dinheiro, ele está bem sucedido profissionalmente. Então assim, será que não são os valores que se mudaram? Será que esse comportamento mudou? Será que realmente, será que o sexo é banalizado mesmo? Eu digo assim, eu falo como, fala uma grande amiga minha que eu sou apaixonada. A minha guru, a Rita Lee, sexo é escolha, amor é sorte. Então assim, eu prefiro ir na sorte, né? Entendi. Não, assim, essa coisa da carne, claro que é bom, o sexo é maravilhoso, dá uma, aleluia, maravilha, mas assim, tem que ser da forma correta, como você mesmo falou, no outro dia a gente acordar com aquela ressaca moral de dizer, caraca, não, você toma todas, olha pro lado e diz, valendo Jesus Cristo, o que é que é isso? O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Então assim, a questão da valorização do nosso corpo, nosso corpo é a melhor coisa que nós temos. Exatamente, é o que eu costumo dizer, é o maior bem, o maior bem que você possui. Se você não cuidar dele, quem vai cuidar por você? Se você não souber a hora que você tem que fazer as coisas que você quer, quem vai saber? Então eu acho que tem que deixar de lado essas teorias, os achismos e fazer o que você quer fazer. Exato, concordo com você. Eu acho que uma mulher já de 40 anos, é uma mulher madura, é uma mulher que já passou por vários momentos. Exatamente. Mas não quer dizer também que já passou por tudo, né? Eu acho que a gente, que bom que tá envelhecendo, que bom que tá vivendo. Eu digo que nesses 40, nesse momento que eu me encontro, que muitas mulheres se encontram, a gente tá justamente começando o melhor da vida. Porque eu já vivi coisas muito boas, já vivi coisas péssimas, já cheguei, já fiquei em depressão e saí dela. Então hoje eu digo pra você que não sou, não sou a única nesse universo, que muitas das mulheres chegaram, chegaram bem, bem sucedidas, felizes e chegaram com boas decepções. Nesse exato momento, é que eu digo, é o ponto crucial. Você sabe exatamente o que você quer pra você daqui pra frente. Se você quer mudar de vida, se você quer mudar de negócio, se você quer mudar de marido, você muda porque você é capaz. Eu adoro falar uma frase que uma terapeuta uma vez falou pra mim, coragem. Exato. Coragem de mudar, coragem de correr atrás do que você quer. E isso pro lado da sexualidade, pro lado da psicologia, tem muito a ver com o quê? Com a tua autoestima, né? Que a gente fala muito sobre autoestima, né? Quando se fala sobre autoestima, todo mundo pensa no quê? Em beleza, no cabelo bonito, na maquiagem, no corpo perfeito, não é? É. E não é. Autoestima é muito mais do que isso. Autoestima é saber o que você quer pra todos os dias da sua vida. Então o sexo é a mesma coisa, você tem que saber. Com quem vale a pena, se você tá afim. E aquela coisa, Carlinha, tá afim de fazer na hora? Se tá afim, faça. Faça. Agora. Seja responsável, né? Use preservativo, tome cuidado. Sabe, a AIDS tá aí. Não parou de existir a AIDS. E existem outras doenças também que são super, super ruins pro seu corpo. Então tome cuidado com isso. Cris, muito obrigada por sua visita. Adorei o bate-papo. Tenho certeza que as meninas também a amaram. E fica uma dica pra vocês. Toda quinta e sábado estaremos aqui no nosso canal. Então, ó, aproveita, dá um like e me curta nas redes sociais, hein? E aí E aí E aí E aí